Boas pessoal, daqui fala o Rebala e sejam bem-vindos aqui no Hora do Vídeo E desta vez vou vos trazer aqui o Charlie Charlie Challenge É um vídeo que eu coloco aqui com os amigos E vou passar agora, sou tu aqui e estar entrado ao vídeo São 4 da manhã E aí é isso, então vim que você está indo para o vídeo Goddammit, não é, não é, não é, não é, não é? Estão, estarei, não é? Está, estarei, não é? Não, não é? Não é, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Isso não é? Você está fazendo isso em todos os meus amigos Não é? Eu não posso, não é? Eu não posso, não é? Eu não posso Ok, ok, eu acho que é É, eu te vou fazer isso E aí, eu vou fazer isso Oh my God This is the oddest thing ever Ok, ok Ah, eu não quero fazer isso Um... No! We have to say it together, come on, on three. One, you have to say, Charlie, Charlie, are you here? Okay? One, two, three. Charlie, Charlie, are you here? Okay. Oh my God. Fuck! Oh my God. I don't want to do this anymore. I don't believe you. I don't believe, I kind of don't believe you. I can't see your face. I don't know if you're blowing us. Okay, let's ask obvious questions. Charlie, Charlie is Alyssa named Alyssa. No. No, it's on the middle. It went to the center. See, I think it has to be based on Charlie, Charlie. You're a bitch. Charlie, Charlie, is Brubaloo called Brubaloo? Oh my God. Oh my God. Oh, okay. Wait, Charlie, Charlie, can we leave the game? Charlie, Charlie, can we leave the game? Oh my God. I heard it's on the... Oh, for fuck's sake. It's not the way. It's not the way. It's not the way. I know. Are you friends with Satan? What? Charlie, Charlie, are you friends with Satan? Charlie, Charlie, are you friends with Satan? Oh, that's nice. The mirror just got goosebumps. She was like, it's cold. And I was like, no, Charlie, Charlie. If it does this, it's no. I know, but why not the other two on the other side of the paper? Because the pencil... No, no, it's on the diagonal. It counts as diagonal. Oh. And it can't do a 360 because it's a pencil. It will fall down. But if it's a demon, you could do that. Ask Charlie, Charlie if you can die. I want to see.